É, pois é, a coisa está mais feia para o PT do que você possa imaginar. Eles podem até ter levado uma vitória na CPMI, mas hoje esse é um dos menores problemas que o PT tem. O maior problema de PT hoje está na figura do Luciano Bivá. Pois é, talvez você não conheça, esse é o líder do União Brasil, um partido, digamos, gigante e poderoso. E os parlamentares do União Brasil já se reuniram, sabe para quê? Discutir desembarque do governo Lula. Durante uma reunião da bancada do Partido União Brasil, realizada na tarde de ontem, terça-feira, em Brasília, os deputados discutiram a possibilidade de romperem com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Segundo informações divulgadas pelo site Metrópolis, o encontro foi convocado após Lula manter a Daniela Carneiro como ministra do Turismo. Eu fiz um editorial aqui e já expliquei para vocês. Tem um editorial do Antagonista que diz que Daniela Carneiro, ou Daniela do Vaguinho, como era conhecida, deve saber alguma coisa muito grave do Lula. Para o Lula arriscar perder mais de 50 deputados da base do União Brasil do dia para a noite, é porque algo muito grave está acontecendo. E Lula, com toda certeza, tem risco de perder o União Brasil, que já está discutindo, já não era muito chegado no PT. E deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Não é mais com ministériozinho aqui ou ali que os partidos vão se vender. Não é o Brasil de 2002 que Lula comprava parlamentares com mensalão, não. A coisa agora é diferente. Aqui a coisa mudou. Porque os partidos agora têm as chamadas emendas impositivas. Ou seja, os partidos têm muito dinheiro. Então não se vendem barato. E não é só com um carguinho aqui e acolá que vai ficar fácil a vida do Lula. Então, no resultado final, o governo Lula vai de mal a pior dentro do Congresso Nacional. E é questão de tempo. Até Lira, que está com sangue nos olhos, ter a força suficiente para impetrar um impeachment do Lula. Eu tenho essa visão. O que você acha sobre isso? Vamos lá. Vamos falar de CPMI também. Ok. O presidente da comissão, o Arthur Maia, ele entrou em contato com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele confirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, vai liberar os dados sigilosos dos processos para a CPMI. O presidente da CPMI se reuniu com o ministro no TSE e os presos do dia 8 de janeiro vão ser também interrogados pela comissão. Então, apesar das derrotas que aconteceram, em especial por não chamar o general Gonçalves Dias, também teve vitória. E essas vitórias são devidas nem tanto à base da oposição, ao Arthur Maia, presidente da comissão. Porque na oitiva ou no interrogatório dos presos, muita coisa vai ser descoberta. Agora, a grande questão é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prometeu à CPI, lá de Brasília, a que acontece na Câmara Legislativa do Distrito Federal, entregar todos os documentos sigilosos. Não cumpriu a promessa. O que garante que ele cumprirá a promessa com a Câmara dos Deputados? Nada. Nada obriga o ministro do Supremo a fazer nada que ele não queira. Infelizmente, esse é o Brasil. Mas, ainda falando da CPMI, o Anderson Torres e a base do Bolsonaro foi convocada. Na semana passada, circulou um editorial onde Anderson Torres disse que talvez ia pedir o adiamento da sua oitiva. Mudou de ideia, voltou atrás. Segundo essa informação do jornal CNN, Anderson Torres confirma a CNN presença na CPMI. defesa diz que ex-ministro irá expor a verdade. A primeira matéria que foi veiculada, inclusive no jornal Metrópolis, dizia que Anderson Torres talvez não compareceria devido ao fato de que ele estava ainda depressivo, em situação complicada. Mas, ele resolveu mudar de ideia e, apesar dos interregnos que ele viveu ou os momentos difíceis que ele viveu na prisão, ele falou que ele quer ir para expor a verdade. Enfim, será que não pode ter uma reviravolta? Será que, no final das contas, informações importantíssimas não podem ser expostas pela base do Bolsonaro que vão obrigar a ser chamados a base do Lula? O grande fato é que a oposição aqui encontrou realmente um aliado. Porque, nesse caso de não chamar o G. Dias, o Arthur Maia, que é presidente da Câmara, ficou pé da vida, perdão, da CPI, ficou pé da vida com essa situação. E olha só o que ele disse em uma coletiva de imprensa. A CPMI perdeu credibilidade ao não convocar nomes do governo, disse Arthur Maia. O presidente da CPMI de 8 de janeiro criticou a rejeição de requerimentos para convocar nomes ligados a Lula, como, por exemplo, Flávio Dino e também o general Gonçalves Dias. Então, esse ponto aqui da discussão é crucial. Não foi o Arthur Maia responsável pela retirada da convocação de G. Dias, de Flávio Dino e dos demais que deveriam ser ouvidos. Foi a votação da maioria com o apoio da senadora Elisiane Gama que conseguiu, por ter maioria de votos, retirar essa convocação. Eu sei, são momentos tenebrosos, são momentos difíceis, mas a gente ainda tem que esperar o que está por vir. Às vezes, uma palavra errada, um momento errado, pode até não servir de condenação. afinal, se o Brasil fosse um país sério, a gente sabe que tinha ministro de Lula que hoje estaria preso e ministro secretário de Segurança nunca teria ido para a cadeia se a seriedade do país vigorasse. Mas enfim, no final das contas, a gente não pode perder a esperança ao nosso Brasil. A gente tem que acreditar que a democracia ainda vai vencer tudo a seu tempo, tudo a seu tempo. Mas vamos lá, eu preciso fazer uma retratação com vocês aqui, ou melhor, uma justificativa, não seria uma retratação, seria uma justificativa. Eu disse que a esquerda impõe seus tentáculos, e isso é histórico. Leia os livros de história no Brasil, de como o positivismo veio se arraigando no Brasil, o castilhismo veio se arraigando, e como a esquerda tomou conta das universidades, tomou conta das escolas, tomou conta da grande mídia, tomou conta dos sindicatos, e agora eu disse que está tomando conta da igreja católica. Não disse hora nenhuma nesse momento com conotação religiosa, eu disse com conotação política, eu sou cristão, e eu sei muito bem como tudo funciona. E disse inclusive que o padre, o papa, tinha até se manifestado comunista numa entrevista que ele deu na jornal argentina, ele falou é só você pesquisar no Google que ele é comunista. Então, desculpa, mas os tentáculos do comunismo e da esquerda estão chegando dentro da igreja católica. Tanto é que hoje, por coincidência, talvez um sinal para provar que o que eu estava falando não é de cunho religioso, mas é de cunho político, veio essa matéria no Veja. Lula diz que visitará o papa Francisco na semana que vem. E só para relembrar, o papa Francisco foi um dos primeiros a defender a inocência de Lula e a criticar Bolsonaro e, bem dizer, fazer uma campanha massiva para Lula estar onde ele está. Então, me desculpem, eu sei que os católicos vão ficar chateados comigo, os cristãos como um todo vão ficar chateados comigo, mas o papa tem responsabilidade sim no que o brasileiro passa hoje nessa escalada do autoritarismo que vem surgindo, é o tentáculo comunista, é o tentáculo esquerdista chegando na igreja católica, sim, e eu falo não do ponto de vista religioso, eu falo do ponto de vista político, tá bom? Vamos lá, outra coisa que eu preciso fazer também considerações, eu brinco muito e coloco muito nos títulos, alguns até me criticam por isso, ah, vazou um vídeo assim, ah, vazou um documento assim, pois é, em alguns momentos a gente traz alguns vazamentos que a gente não entende muito, então, teve um momento de um vídeo do deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, que eu sinceramente não me entendi muito, e teve um pessoal aí que fez um pouquinho de meme em relação a isso, então, esse vídeo foi vazado dentro da própria Câmara dos Deputados, e ainda, se alguém souber me explicar, me explica o que o deputado quis dizer com essa fala dele, inclusive, tenho amigos e não me comeram e nem eu comi eles, comeram eles da forma que vocês entendem, quem deu risada, quem deu risada é porque entendeu de outra forma, entende do jeito que vocês querem, inclusive, tenho amigos e não me comeram e nem eu comi eles, vamos lá, se você deu uma risadinha você não vai para o céu, vamos lá, se você deu uma risadinha é complicado não rir disso, mas assim, a gente vê que é um erro da fala dele e tudo, mas é só para descontrair um pouco e a gente sabe muito bem que nesse ponto aqui não teve nada de mais, mas que foi um pouquinho engraçado, foi, há de convir isso, tá bom? bora lá pessoal, outro vídeo também eu tinha dito para vocês que nesses tentáculos que a esquerda assume sobre a grande mídia tudo aquilo que é mentira da esquerda é tratado como um pequeno erro, é uma passação de pano, quando a direita erra aí é uma fake news sem precedentes, não é isso? Pois é, a grande questão aqui que eu quero trazer para vocês é sobre uma agência de checagem a Lupa que no último vídeo eu não lembrei o nome mas agora eu quero trazer para vocês de maneira mais clara vocês sabem que o Lula fez uma live e nessa live ele queria se igualar a Bolsonaro tadinho não deu nem 6 mil pessoas ao vivo assistindo né, coitado mas a grande questão aqui é como a agência de checagem trata as informações trazidas pelo Lula quase 3 mil creches estavam paralisadas aqui ela falou que é falso olha só mentira do Lula não tinha nada de 3 mil creches paralisadas e aqui ela entendeu que não foi isso que aconteceu durante a gestão Bolsonaro nós chegamos a ter 16 milhões de pessoas inscritas no Enem ele trata como mero exagero passou não é mentira se o número não condiz com a realidade é mentira deixa eu explicar para vocês o porquê eu estou trazendo isso como filósofo que sou eu entendo o seguinte aquilo que não é verdade entra no campo da mentira então não adianta você falar que é exagerado não adianta você falar que é equívoco que é erro que não é é mentira mesmo outra fala do Lula nós encontramos 14 mil obras paradas quando assumiu o mandato atual mentira a palavra é mentira haviam obras paralisadas provável que sim 14 mil nem de longe metade disso ou menos mas exagerar é distorcer a realidade distorcer a realidade é tirar do contexto da verdade tirar do contexto da verdade é mentir então aí você já olha como como as coisas são distorcidas pelos tentáculos da esquerda na mídia e nas empresas de checagem que aí existem vamos lá tem mais matéria para vocês hoje a gente tem muita coisa aqui se vocês não estiverem com muita pressa vamos estender aqui um pouquinho vou trazer uma matéria para vocês do Antagonista que fala sobre uma fala do deputado Alberto Fraga e é interessante para vocês verem quanto o governo Lula vem quebrando as expectativas daqueles que confiaram no governo Lula ouve e depois você deixa seu comentário presidente eu queria aqui dizer que o governo Lula é um governo sem palavra que não cumpre acordo mente para os seus líderes e deixa o líder do congresso senador Randolfo numa posição muito ruim assumiu o compromisso publicamente no plenário do congresso nacional dizendo que em 30 dias enviaria para esta casa um PLN acompanhado de uma medida provisória que tratava-se da recomposição salarial das forças de segurança do Distrito Federal e até agora nem PLN nem medida provisória deixa o seu líder do congresso numa situação de desmoralização de descrédito e isso mostra o que é o governo do PT é um governo sem compromisso sem palavra sem rumo sem nada vamos lá por que eu quis trazer em especial essa fala do Alberto Fraga agora nesse vídeo sai uma matéria também do O Antagonista e nessa matéria do Antagonista o título é o seguinte Lula prometeu mundos e fundos mas seus ministros não conseguem cumprir você já ouviu falar entre ética entre ladrões que acontece nos presídios pois é entre os políticos também é mais ou menos a mesma coisa você pode mentir à vontade enganar o povo roubar deixar o povo morrer a míngua nos leitos de hospitais que entre eles eles se protegem mas quando você mente para um aliado que te deu o voto ninguém quer te apoiar mais e aí todo mundo quer pular fora do barco e é isso que o deputado Alberto Fraga trouxe aqui Lula está deixando todo mundo que confiou no Lula haver navios Janones que o diga Janones que o diga vamos lá e só para lembrar o Alberto Fraga o último Twitter dele é interessante o carinho que ele nutre aqui pelo governo petista em especial pelo ministro principal ou seja o primeiro ministro do Lula olha só o Twitter carinhoso que ele traz aqui Deus perdoe o ministro Rui Costa na verdade o nome do ministro é Rui Costa tá gente e ele coloca aqui em letras garrafais Rui Costa da Casa Civil do governo Lula pelas suas palavras idiotas e infundadas com relação a Brasília com certeza é para esconder a sua incompetência no governo da Bahia basta ver o estado que ele deixou a educação no estado pois é a gente vê que o governo Lula e todos os seus aliados vem nutrindo um amor incomum entre uns e outros tá vamos lá eu disse que eu ia passar um pouquinho de tempo meu irmão me mandou um vídeo desse tá e depois eu recebi novamente eu fui até marcado nesse vídeo e eu estou falando do vídeo do deputado Marcos Feliciano e Oswaldo Estáquio que é jornalista e que sofreu muito com a escalada das ações do judiciário inclusive contra a pessoa dele repostou esse vídeo e escreveu o seguinte o deputado Marcos Feliciano foi cirúrgico ao trazer um cronograma do porquê chegamos a este ponto no Brasil então peço vênia para que você assista aqui comigo um trecho da fala do deputado Marcos Feliciano o primeiro que perseguiam e caçaram foi Alando e Santos mas ninguém se importou era apenas um jornalista depois foi Oswaldo Eustáquio prenderam ele calaram a sua voz ele foi parar numa cadeira de rodas mas era apenas um jornalista de internet depois prenderam Daniel Silveira calaram a sua voz e anularam seu indulto mas ninguém falou nada era apenas um deputado federal meio extremista em seguida tentaram prender Roberto Jefferson que indignado erroneamente atacou a polícia ninguém se importou era apenas um líder de partido depois caçaram o mandato de um deputado do Paraná porque criticou as urnas ninguém se importou afinal de contas como desconfiar de urnas coitadas por pessoas tão importantes depois foram dezenas de blogueiros dezenas de influenciadores dezenas de plataformas que foram desmonetizadas censuradas e fechadas mas ninguém se importou eram apenas fake news depois foram centenas de pessoas presas desarmadas entre elas crianças mulheres idosos doentes levadas para um campo de concentração e ninguém se importou pois eram apenas patriotas depois foi afastado governador de Brasília e então o comandante da polícia militar e o secretário de segurança foram presos mas ninguém se importou porque a esquerda estava lutando pela democracia depois foi a vez do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro ele foi preso mas era apenas um coronel depois caçaram seis mandatos de deputados no Ceará ninguém se importou eram apenas parlamentares estaduais depois não quebraram o sigilo telefônico de Adélio Bispo mas apreenderam e quebraram o sigilo do telefone do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro além disso apreenderam o cartão de vacinação dele mas ninguém falou nada afinal o cartão de vacina é o respeito vamos lá pessoal o que eu acho aqui interessante tá um pouco cortado o vídeo aqui isso é a ponta do iceberg é só a ponta essa escalada ainda vai crescer mais e aí é onde a população brasileira tem que estar com olhos bem abertos tem que se politizar tem que entender um pouco mais o que mais incomoda a eles é que a direita vem se politizando muito mais do que a esquerda atualmente a esquerda comprou a ideia a esquerda vem num antro de doutrinação que ocorre durante anos e anos e anos e a direita não a direita sim surgiu a direita surgiu a direita nasceu nas cinzas daquela fagulha chamada internet onde a esquerda ainda não tinha colocado seus centáculos é ali que ela surgiu e é ali que ela dialoga que ela conversa e que ela se politiza e ela quer saber e ela quer ler e ela quer ouvir e ela quer assistir e ela quer discutir a política como ela é e a direita acompanha o seu deputado quer saber o que ele fez a esquerda não basta o deputado falar que é a favor de uma causa aqui ou outra ali e é militante não importa o que ele fez a direita quer saber a esquerda não e é isso que preocupa os cabeças do sistema eles sabem muito bem muito bem que isso é perigoso demais para eles deixarem sem agir e aí é que onde entra você eu e todos nós que fazemos parte dessa grande união divulgando conhecimento é poder saber o que está acontecendo te dá o poder de antecipar ao golpe do inimigo e nós brigamos pela democracia nós brigamos por um país onde você tem a liberdade de expressão onde eu tenho a liberdade de expressão onde o estado democrático de direito vigora e onde o Brasil vai ser um país livre para você para mim para os filhos netos e todos aqueles que são filhos de um Deus maravilhoso que criou o nosso país criou o mundo todo ok então obrigado por ter ficado até o final do vídeo saiba que você não está sozinho somos todos no mesmo barco nosso barco é o Brasil um grande abraço fica com Deus e até o próximo editorial tchau